Conto, O Futuro, de Melissa Mecenas Oshiro, parte 8 A porta estava encostada, Marcos estava de costas, com um copo com gelo na mão balançando. Um ar veio das suas costas, cheiroso como nunca. Cláudia? Marcos quase mordeu a língua, para que a linda moça sardenta, de olhos negros e cabelos loiros e selvagens, não o ouvisse. É claro que não era sua esposa, mas alguns traços tinha que a lembrava. Sente-se, qual o seu nome? Desculpe, nem me apresentei, não é? O meu nome é Marcos, você é linda. Obrigada, sou... Não precisa dizer o seu nome se não quiser. Nunca fez isso antes, não é? Sair com um desconhecido. Não, é a primeira vez. É casada? Tem filhos? Sou. Tenho uma menina. Ah, é? Quantos anos? Ainda está para nascer. Espera no gerador. Tem 4 meses. Descobri ontem o sexo. Puxa, parabéns. Minha esposa e eu desejamos ter filhos, mas pelo método convencional. Ah, é verdade? Por quê? O gerador é muito melhor para a mãe. Cláudia, minha esposa, gosta de coisas antigas. Nós nos casamos e pretendemos comemorar o Natal e o Ano Novo todos os anos com nossos filhos. É mais por nós do que por eles, acho. Você fala como se eles já existissem. É que eu já os imagino. Um menino e uma menina. Mas Cláudia gostaria de ter ainda mais uma menina, porque sempre sentiu falta de uma irmã. Desculpa ficar falando da minha família, enquanto estou aqui, porque as coisas de certo não andam bem. Isso acontece, não? É só uma pena você ainda ter tantos sonhos com ela, se está aqui comigo. É que já não conseguimos nem conversar. O que te incomoda? Ela tem um amigo do peito, sabe? E o cara é apaixonado por ela. Ainda por cima, é o meu melhor amigo. Eu não suporto essa situação. Eles só não se casaram porque eu apareci. Ela se dá tão melhor com ele e fico pensando às vezes o que eu faço atrapalhando os dois. Mas talvez seja só amizade. Ele está aguardando, eu sei. Apenas um momento para conquistá-la. Talvez você esteja ajudando ele nesse momento. É, talvez. Acho que vou embora. Talvez ela ainda me perdoe. Desculpa por trazê-la até aqui. Marcos passou por ela e sentiu seu cheiro ainda mais forte. Teve vontade de cheirá-la com o calor dos poros dela. Não resistiu e cheirou a nuca despida pelo vento que veio da porta semiaberta. Ela gemeu, beijou seu pescoço e segurou firme em sua cintura. Era delgada. Ela fez menção de ir embora e ele a puxou contra si. A porta a fechou com força pelo vento da estação fria. Ele sentiu vontade de esquentar-se nela. Desceu as mãos pelas coxas dela arrepiadas e frias e as friccionou com carinho. Pegou-a no colo e a levou para a cama. Seu olhar surpreso lembrava-o de Cláudia na hora de fazerem amor. Ela sentou-se e ele retirou os sapatos dela. Ela retirou-o sobretudo e ele viu os ombros brancos e as voltas pecaminosas dos seios dela. Abriu as pernas dela e as colocou em seu colo, retirando as meias. Beijou seu tornozelo até chegar à renda branca e transparente. Ela gemia e chamava por ele. Marcos. Ele não queria ser rápido e a levantou. Colocou uma música e dançou com ela. Os olhos dela eram expressivos e as reações dela também. Adorava ver uma mulher tão quente e arrepiada como ela. Tocou-a suavemente na nuca e puxou seus cabelos, beijando-a. Abriu o zíper do vestido e ele caiu ao chão. Passou a mão pelas costas nuas, olhando para os lindos e brancos seios. Ela desabotou a camisa de linho branca dele, olhando em seus olhos. Parecia ter lágrimas nos olhos ou ardência demais em ser dele. Abraçou-o como se já se conhecessem e temesse se entregar a ele. Apertou-o forte como se fossem fazer amor e não um gostoso sexo de uma noite só. Era doce e excitante o seu abraço. Marcos sentiu os seios dela macios irem ficando eriçados com um toque no peito dele. Ele a apertou forte e tomou coragem. Beijou-a, sentindo vontade já de unir-se a ela. Ela agachou-se e pegou seu vestido vermelho, na intenção de ir embora. Não vá, quer me deixar maluco? Ele a abraçou mais uma vez pelas costas, colocando sua mão por dentro da calcinha transparente. Acariciou-a e ela gemeu, deixando cair suas coisas. Girou e disse, eu quero ser sua, me tome, com todo prazer. Ele passou a mão em suas costas com os olhos em seu lindo bumbum e retirou vagarosamente a calcinha dela, afagando carinhosamente a orelha dela com os dentes. Esse cheiro, o que tem? Eu adoro, me enlouquece. Sou eu. Sim, é você. Marcos a deitou na cama e sugou seus seios com suavidade. Ela gemia dizendo seu nome. Marcos não aguentava mais, penetrou-a com ira pensando em Cláudia e beijou sua boca com paixão. Quando ele sentiu faltar quase o ar de tanto tesão e chegou ao ápice, pensou ter visto Cláudia. Uma lágrima escorregou teimosa em seus olhos. Ela nem viu, pois estava presa ao prazer delicioso que ele a proporcionava. Marcos estava novamente com as mãos no rosto, curvado em seus joelhos. Ela o abraçou e ele não suportava aquele cheiro. Quando ele olhou para trás, ela já não estava. Desceu correndo e viu Cláudia passando com seu carro. Cismou. Teve que voltar para pagar a conta. Chegou em casa apenas uma hora depois. Cláudia estava lendo um livro no adaptador. Um aparelho que projetava uma pequena tela no ar e dava liberdade da pessoa ler em qualquer posição. Mas Cláudia não viu Marcos chegar, pois estava usando o projetor com descanso de olhos. Lia o de olhos fechados. Ficava projetada em sua mente as palavras do livro e sua imaginação intensificava mais, pela maior concentração nesse tipo de leitura. Ela chorava. Seria o livro? Marcos chegou com o cheiro de outra mulher. Mas era o cheiro dela no ar e nas roupas dele. Marcos chegou com o cheiro dela no ar e nas roupas dele.